Meus amigos Sanfone e violão A gaúcha tá gritando Viva a nossa tradição Assim vai a noite inteira O fandango no galpão Todo mundo se diverte Com grande satisfação As gaúchinhas sorrindo Sapateando no salão A gaúcha tá gritando Viva a nossa tradição Quando vai clareando o dia Chega o fim da diversão Todos vão ser despedindo Riscão, desporo, alazão Nos seus trajes Levam marcas A poeira do salão Com saudades vão Gritando Viva a nossa tradição O que é a nossa tradição? Marcas O que é a nossa tradição? 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 É a nossa tradição? As jatei se lembra no salão